Como fosse um parque nessa praça triste Se desenvolvesse ao sul das bandolinhas Em Londres, por que não dizer que o mundo Desfinava mais, se era apertado assim Se era pra voar, se não fosse um tempo Em que já fosse próprio se dançassem Que era o temor e enfrentou o mundo Se todo o piano fosse um dos planos Como fosse um laço, como a nossa triste iluminava E a noite caminhava assim e corrompava O tempo e amado, o bravo iluminava A fada do meu curtequim passando Como valsam a criança que entra na roda A noite dá no fim Ela valsam só na madrugada Se julgando amada aos nomes do ano Como fosse um parque nessa praça triste Se desenvolvesse ao sul das bandolinhas Em Londres, por que não dizer que o mundo Desfinava mais, se era apertado assim Se era pra voar, se não fosse um tempo Em que já fosse um tempo Se dançassem, ela pegou E enfrentou o mundo Se todo o piano fosse um dos planos Como fosse um laço, o povo a nossa triste iluminava E a noite caminhava assim e corrompava E a noite caminhava assim e corrompava E a noite caminhava assim e corrompava E a noite tomou as nomes do ano E a noite caminhava assim e corrompava silêncio com amada aos nomes do ano Eu fui de chat